É o WG Splat Funk, tá bom? Solzão, raio Mais um dia que se inicia Vou partindo pra correria Que Deus abençoe minha família Não posso falhar Eu sei que essa vida louca E é foda Vários se perdendo nas drogas Não está com o sonho de jogar bola E o meu vou buscar Pra quem almeja a vitória Com dias de lutas A glória não tarda pra chegar É só questão de acreditar Disposição pra poder buscar Faça sua própria história Não espere a hora Nem o tempo passa Basta sonhar e ir lá buscar Que Deus não há de dizer Eu vou na pé de Jó Buscar a melhora Pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível Favela tá contando um din E provar pra todos Que um dia desacreditou Fui pro corre sim Corri pro meu céu Eu vou na pé de Jó Buscar a melhora Pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível Favela tá contando um din E provar pra todos Que um dia desacreditou Fui pro corre sim Corri pro meu céu Diretamente é Restante la faca Restante la faca Restante la faca Eu posso falhar Eu sei que essa vida louca E é foda Vários se perdendo nas drogas Não está com o sonho de jogar bola E o meu vou buscar Pra quem almeja a vitória Com dias de lutas A glória não tarda pra chegar É só questão de acreditar É só questão de acreditar Disposição pra poder buscar Faça sua própria história Não espere a hora Nem o tempo passa Basta sonhar e ir lá buscar Que Deus não há de desacreditá-la Eu vou na pé de Jó Buscar a melhora Pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível Favela tá contando um din E provar pra todos Que um dia desacreditou Eu vou na pé de Jó Buscar a melhora Pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível Favela tá contando um din E provar pra todos Que um dia desacreditou Fui pro corre sim Corri pro meu senhor Diretamente é Restante la fac Restante la fac Restante la fac Restante la fac That side is the beat Só existe Só existe É o WG Splash Funk, tá bom? Tchau 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 Tchau